Nesses dias chuvosos de frio É aí que o vazio da sua ausência aumenta mais E o silêncio desse telefone tá me deixando doente Será que você também sente? Não há ser humano que aguente Tanta solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu faça pra evitar o pronto Já vi que só tá começando Se hoje eu já bebi, já sofri mais de uma vez Imagina daqui um mês Daqui um mês Jogado Bebendo pra entender o que cê fez comigo Um copo de cerveja e um coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é conhecido isso coisa do destino Quando me ver com outro e estiver sorrindo Vai viver o seu passado E hoje eu tô jogado Bebendo pra entender o que cê fez comigo Um copo de cerveja e um coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é conhecido isso coisa do destino Quando me ver com outro e estiver sorrindo Vai viver o seu passado Você perdeu o cara errado A nossa história é longa, mas eu resumi Pergunta sem resposta Pergunta sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião, em outra ocasião A gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Aminim Aminim E aí Obrigado.